Ah, enquanto eu falo eu vou pensando e, enfim, o jogo começa aqui, na floresta, passa por uma fazenda onde você vê, sabe, aparecem os pintinhos, depois os porcos mortos, um agressivo, mas muitos mortos, aí passa por umas fábricas, gente vestida, mas andando feito, sabe, maquinalmente e, sei lá, sei lá, não parece um processo de experimentos científicos que começa por animais, né, e passou por gente de lavagem cerebral e de controle mental, porque o próprio personagem principal usa um daqueles capacetes pra controlar as pessoas. Não sei, mas, seja como for, no fim não conseguiu controlar tudo que estavam criando, as criaturas que conseguiu criar a partir disso, e, mas qual a função seria do menino, né? Crianças em geral são mais suscetíveis a controles, ou, ou o criador simplesmente quis mostrar o menino como algo benigno, que poderia salvar as criaturas. as criaturas, mas ele vestia o vermelho, tipo, vermelho de sangue, né? Mas não tinha muita representação, assim, muito clara de sangue, né? Será que é, tipo, é científico mesmo, é ficção científica mesmo, mas será que teria alguma coisa a ver com um pouco mais escala microscópica, tipo, sangue mesmo? Porque os carinhas que eu estava controlando eram, eram bem, não no sentido da raça, mas eram bem brancos, né? E o menino vermelho, tipo, glóbulos, acho que glóbulos, acho que é uma viagem demais, né? Mas aí o, a criatura final seria, seria algum tipo de câncer? Acho que não, né? Também não, não tinha, para, não parecia muito doença. Bom, seja como for, que tinha alguma coisa a ver com lavagem cerebral e controle? Acho que tinha. Até porque, afinal de contas, e essa é a questão que eu tava, tava me incomodando desde o, desde que eu comecei a jogar outro dia, nesse jogo, é que eu tava achando muito estranho eu, né? O menino, controlar os carinhas, né? No fundo, mas pensando bem, jogar videogame é isso, né? Eu tava controlando o garoto. Eu sou o controlador do garoto, que por sua vez controlava as outras pessoas no fundo. E aí você, opa, calma, isso é algo a se pensar, né? Opa, e aonde, da onde eu posso começar? Ah, daqui? Calma. Bom, não vou recomeçar, mas sabe, que aperto no, dá um aperto, né? Aqui no peito, ver ele inteiro de novo, vestido, pulando pra lá e pra cá. Nem sabe, mal ele sabe o que ele vai passar daqui pra frente. Mas realmente esse jogo é tipo, termina e já recomeça isso? Será que não consigo apertar? Ah, eu consigo voltar. Ah, eu consigo voltar. Ah, eu consigo voltar. Então, se eu quiser completar eu consigo, é isso? Hum... Mas aí acho que eu teria que dar uma pesquisada na internet. Porque é, não posso ficar, né? Olhando, assim, jogar tudo de novo, né? Pra ver. Se bem que não tinha um lugar na plantação do milho, nunca que eu conseguia me agachar, mas eu não conseguia fazer nada. Será que eu simplesmente ainda não tava entendendo os botões e, na verdade, eu já conseguia fazer alguma coisa? Sei lá, né? E... Onde eu tinha mais alguma desconfiança? Não sei, mas só sei que, provavelmente eu teria que destruir todos aqueles projetores esféricos pra, então, ir naquela câmara com uma... com um projetor ainda maior, né? E talvez eu possa encontrar alguma... algum o quê? Hum... Seria bom se tivesse um final feliz. Ah! Será que eu tenho um final feliz se eu tiver completado? Mas eis o problema. Se eu pesquisar na internet, onde eu encontro esses projet... tipo projetores que eu... Que eu não acho que... Eu só tô chamando, mas eu não acho que sejam projetores essas esferas. Se eu pesquisar na internet, provavelmente eu vou também descobrir... O... O que me espera depois de... Conseguir quebrar tudo. Eu teria que pesquisar com calma. Bom... Se eu for fazer isso, eu vou... Simplesmente editar daqui pra frente. E... Vocês deem uma olhada depois. Né? Quero salvar o garoto. Quero salvar o garoto. Então eu vou dar uma breve pesquisa na... Vou dar uma breve pesquisa na internet. E vou tipo... Rapidinho. E já volto. Só pra mostrar pra vocês... O... O finalzinho. Tá bom? Se vocês quiserem. Porque... Né? Deve ter gente querendo... Jogar por conta própria. Aí então... Pode encerrar o vídeo por aqui. E... Porque daqui pra frente eu vou provavelmente colocar... Né? O restante... Da... Da aventura... Do moleque. E... Talvez um... Final... Final secreto. Que... Pode ser um spoiler... Pra vocês. Eu não sei. Então vamos lá. Eu estou satisfeito. Vamos então recapitular. Aqui né. Quatro. Então vamos lá. Vamos lembrar. Vou ter que anotar aqui. De forma na... De forma... Análoga. No... No papel. Ou posso anotar no Excel. Quais as... É... Um... Dois... Três... Quatro... Sete... Dez... Onze... Tá bom. Némfén! Némfén! E? Ah, entendi. Realmente eu não tinha vindo pra cá. Legal. Como é que eu subo aqui? Tenho que quebrar essa barra pra derrubar, talvez. Ah, não, não, não. Entendi, entendi já. Tenho que derrubar essa paredona. Mas será que o teto não cai? Vamos lá. Ai! Pronto. Uma. Uma a menos. Então já destruí cinco, será? Será que é isso? Vamos checar. Vamos lá. É isso mesmo. Cara, eu tenho então. Mas tudo isso pra... Dar um jeito, né? Tá bom. Vamos lá. Bonitinho. 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 Aqui, ó. É aqui que eu tinha parado uma vez. Isso é alguma coisa. Ah, entendi. Tá bom. Hum... Tá certo. Livros. Será que alguém tava se escondendo aqui? Tudo vermelho. Tudo vermelho, mas, ó... Ah, tipo de reprodução fotográfica, né? Vocês sabem, né? Os papéis fotográficos. Tem... Tem... Prata. E... Reage ao... A luz. Então tem que usar essa luz vermelha. Uma sala escura. Pra não... Queimar. Pouco importa. Mas, enfim. Ah... Pronto. Mais uma. Vamos pra próxima. Bom, eu não sei pra que lado pular, mas... Eu tenho que entrar dentro, assim, a pilha de porcos, né? Acerta. Eu tinha puxado pra cá, né? Pra... Pra... Né? Passar pelo... Pela seca, né? Mas... Será que eu consigo puxar aquelas... Madeiras? Tá um pouquinho desencaixada, né? Deixa eu ver. Será que com um pouquinho de altura... Será que eu não consigo... Puxar essas... Ah, eu não tava pensando essa. Eu tava pensando, mas... Ah! Assim? Fini? Espertinho em entrar, assim. Tá... Tá vivo esse? Cara, parece... Parecem as pessoas... Parecem as pessoas que... Eu tive que controlar, né? Pra qual lado será? Ah, ou o cabo. Ou o cabo, eu vi. Já enxerguei. Não quebrou a perna, né? Tudo bem? Desculpa, eu vou tentar... Eu vou evitar, eu vou... Você já passou por... Nós bocados, eu vou evitar... De errar. Vou fazer você... Sofrer menos. Ou sofrer nada, né? Aguenta firme. Só mais um pouquinho. Vou fazer você ter um final feliz. Pronto. Próximo. Próximo. Eu vi essa aqui. Ah, eu vi essa aqui. Tá bom. Tô chegando. Vou te salvar, viu? Próximo. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um. Todas essas caras, né? Aí é aqui, né? Olha, tem um cabo amarelo. Muito bom. Ou cabo. Tá bom. Se eu tivesse pulado, provavelmente eu ia morrer. Que som é esse? Que som é esse? Cachorro! Ah! O que que eu... Só que... Dá pra fazer tipo a arminha? Não, né? Ai! Eu tenho fogo! Eu tenho fogo! Eu tenho fogo! O que eu devia ter feito? O que eu devia ter feito? O que? Mas provavelmente pegar o fogo tava certo. Eu não posso ficar, não posso dar as costas. Eu tenho fogo! Mas eu tenho fogo! Eu tenho fogo! Ai! Ai! Vamos recomeçar. Provavelmente é tipo... King Boo, né? Não posso dar as costas. Por muito tempo. Tinha outro cachorro vindo. Cachorro? Vocês não são... Não são nada comparados a... Não são nada comparados a... A sereia. De medo. Se bem que são muito ágeis. Mas... As costas. Aqui. De novo. Vem por trás. Vem por trás. Vem por trás. Vem. Aí ó. Aí ó. Você também. Vem por trás. Por trás. Vem por trás. Vem por trás. O que eu, eu não sei o que deveria ter feito, ah, talvez, talvez eu não precise dar um jeito nos cachorros por definitivo, talvez eu consiga trabalhar só com um braço, talvez, né, talvez, com certeza, né, não acreditem em tudo que eu falo aqui, hein, quando vocês podem jogar, ó, ah, eu consegui, fugiram, bom, melhor pra mim, mas, será que essa máquina tinha a ver com o controle dos cães também, bom, uma esfera a menos, próximo. Eu lembro muito dessa fase, ainda tinha muito medo da criatura que vinha atrás de mim, e eu ainda tenho medo, aparentemente, mas, aqui, medo, mas, menos uma, próximo. Tá, realmente é uma coisa que eu não tentei, levar esse bloquinho amarelo até o fundo. É porque eu também não tinha reparado que tinha esse botão vermelho aqui, né. Então, eu vou ter que vermelho aqui. Então, eu vou ter que vermelho aqui, né, e aí, eu vou ter que vermelho aqui. Um a menos Próximo Próximo Um 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 Impossível eu saber Vixe, eu só vi com duas pessoas Ah, consegui E pronto, provavelmente esse foi o último E agora? Chega da hora Vejamos Eu tenho que ficar ajustando a câmera o tempo todo Vamos ver Vamos ver se eu não esqueci nenhum Se eu não esqueci nenhum Deve estar tudo piscadinho Piscadinho Pronto, e agora? Como é que tá? Uou Estou preparado Pro final Secreto Por favor, tenha um final feliz Tem um move Vamos ver se tem alguma ação Pra fechar a porta Talvez Não ativei, desliguei Ih, não posso reativar Cês viram? A segunda luzinha Eu sei Eu sei sobre a segunda lampadinha Porque É uma das esferas que eu não tinha pego Essa aqui, ó Que eu descia Tinha um monte de livros Mas e daí, né? Será que Tem alguma coisa aqui? Porque Ah, é Eu tenho que abrir o porão, né? Aí eu desço Mas o lado esquerdo Que tinha Mas tá quebrado Ah, eu posso reativar isso Quebrei pro definitivo Era isso? Era isso que eu faltava fazer? Era Tinha isso aqui? Tinha nem, provavelmente Ah Essa parte Provavelmente vou ter que pesquisar Será que eu tenho que pesquisar? Vou ter que pesquisar Bom, eu dei uma pesquisada E... Mas sem ver Evidentemente Spoilers Aparentemente tem Tem, assim Uma regra Uma sequência certa Pra mover esse bar Pra ativar Provavelmente essa porta Não sei o que espera depois Mas O que me incomoda É que eu não consegui descobrir Depois eu vou pesquisar E... Da onde Onde eu poderia ter Encontrado As... Os direcionais Dessa... Desse bar Me incomoda Eu gosto sempre Que os jogos Se concluam Dentro de si mesmos Ah, meu Deus Aqui Ah Tá bom Tô chegando Mas vamos lá Os tempos são outros também, né? Talvez eu deva admitir que Algumas coisas Devam ser encontradas Na internet Desde o prin... Desde o princípio Mas vamos lá Cima Cima Direita Esquerda Direita Direita Cima 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 Direita Esquerda 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 E... Errei Vou testar de novo Cima Cima Direita Direita Ah, calma 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 Cima 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 Esquerda Esquerda Não abre Errei Cima Cima Direita Esquerda Errei Vamos lá Cima Cima Direita Esquerda Direita 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 Кima Cima Cima Direita Esquerda 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 Etik Ah Vamos lá. Eu não sei, eu não estava fazendo, não estava seguindo a ordem dessa vez. Eu estava perdido e só estava mexendo, mas consegui abrir. Bom, devo ter acertado. Hum, essa é mais uma, mais um tipo de coisa que eu fico confuso se tudo bem ou não. Não quero acertar por acaso. Mas tá bom, finalmente, tomara que tenha um final feliz para você, garoto, sem nome. Eu posso dar um nome para você, mas você deve ter seu nome. Não quero desgraçar a honra do seu nome com qualquer apelido que eu possa eventualmente dar. Então, vamos lá. Vamos ver, tomara que você tenha um final feliz. Para eu poder também, né? Ter uma noite feliz. Descansar bem. De cabeça errada não, porque eu vou dormir. Mas, feliz e com muita honra de ter te salvado. Um túnel. O que tem aí? O que é isso? Estreito, começou a ser abrindo. Um somzinho grave. Desço. Som mais grave ainda. Saída. Uh. Mais um espaço. É um outro espaço de experiências, é isso? Não tem ninguém, tem? Mas o garoto está olhando para o fundo. Aquilo é uma... É um capacete, não? Uma portinha que eu posso levantar, né? Tá bom. Tá. Que isso? Posso abrir. Desliguei. Pronto. Apaguei. Tirei o... Acordado. Da... Tom... Tomado. Peraí. Peraí. Esse jogo é a pronta, hein? Esse jogo é a pronta. Tem de... Tem de... Quer dizer... Tinha um capacete no fundo. Talvez seja... O cérebro... O cérebro... Mãe. E... Cortando a energia, né? Tirando da tomada. Veja a luz, blackout. E o garoto, afinal de contas, também era controlado. Por esse capacete. Por... Por sei lá quem. Provavelmente... É... Eu. É tipo... Né? Devidamente... Fim do jogo. Hum... 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 Belo jogo, hein? Não foi um final feliz. Porque... Sabe? Eu que... Eu esperava um... Um final... Um final feliz dentro desse mundinho estabelecido nesse ambiente. Chamado Inside. Esse finalzinho... Eu... Sim. Gostei muito. Mas tipo... Ficou num plano meio... Metafísico e... É... Sombrio. Mas... Mas... Gostei muito. Muito legal. Bom. Pelo menos o garoto... Não morreu. Não sofreu, né? Então... Tá bom. Que seja isso. Bom. É isso então, né? É... Tenham vocês também um bom descanso. E... Não pense muito. Pensar cansa. É um bom exercício, mas cansa. Então... De noite descansa, tá bom? E... Eu vou tentar jogar alguma coisa um pouquinho mais alegre da próxima vez. Ou... Muito pelo contrário. Alguma coisa mais medonha, porque... Foi mais tipo... Foi mais cabeção do que medo. Ainda que... Ainda que eu tenha ficado com um sentimento meio... Né? Doído, dolorido... No... No fundo do coração. Mas... Bom. Ainda não tenho nada em mente. Então é isso. A gente se fala. E... Tchau! 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 Obrigado.